Fala galera, beleza? Aqui é o Elton e voltando com mais um episódio aí da Master Liga no PES 2017. A gente tem jogão agora pela Libertadores, mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e claro, dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando Controle que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. É o seguinte, galera, se esse vídeo chegar a 150 likes, amanhã tem outro episódio. Vamos lá, vamos já descer o dedo aí no like, conto com vocês. E vamos aqui, a gente está com o time titular aí, vocês pediram para eu entrar com o Coegia, eu vou entrar com o Coegia, coloquei o Romboli de reserva, mas sabendo que ele é muito importante para a nossa equipe. A gente tem aqui o Rafael Vaz, que é bastante veloz, porque o que acontece? Eu acho que o Atlético Nacional vai vir para cima, a gente precisa de velocidade. E vou colocar os 3 mil atacantes ali que vocês pediram, que é o Diego, Everton Ribeiro e o Conca. Cara, que time é esse? A gente tem tudo para vencer, vamos lá para cima dos caras. Atlético Nacional fora de casa, joga um. Voltando, galera, joga uma vista. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com o Atlético Nacional, porque os caras que estão lutando por classificação vão vir para cima da gente. São imagens ao vivo, Caio Ribeiro, sua expectativa, comentarista Globo. Boa noite, Caio. Boa noite, Luiz. A expectativa é de um jogo cheio de emoção, eu espero um grande jogo aqui. Vamos a campo com o Atlético Nacional de Medellín contra o Flamengo. O que eu estava falando para vocês, eu acho que o Atlético Nacional vai vir para cima com tudo. E a gente tem que jogar com muita raça e muito empenho e aproveitar a nossa qualidade ali no meio de campo, ficar com a bola, rodar, porque o empate aqui já dá uma boa campanha para a gente na Libertadores. A gente vai fazendo uma ótima campanha. Os caras com empate aí são eliminados, então a gente tem que vir aqui e realmente ficar com a bola, não dar espaço para eles, marcar bem. E com certeza a gente sai daqui com um bom resultado. Eu acho que o empate aqui, devido às circunstâncias, acaba sendo um excelente resultado. Vamos continuar jogando com bastante empenho, que a gente sempre faz isso. Os caras, vocês sabem, um time muito forte. Cara, a gente tem que marcar o Maquinelli Torres ali, hein? O Maquinelli Torres joga muita bola, a gente tem aí um time também muito forte. Eu acho que a gente tem tudo para levar essa Libertadores, a gente jogando aí no 4-2-3-1. Um time muito forte ali pelo meio de campo e, principalmente, o Paulo Guerreiro vai ser muito bem servido, porque são três caras ali com imensa qualidade. Vai começar a... Vamos embora, Mengão! Para cima dos caras! E já vem eles ali, hein? Nossa, velho, que isso! Voltou! Vai Arão, bateu daí, velho! Boa! Boa, Diego! Boa, Diego! Jogou! Que bolão para o Guerreiro, velho! Quase que o Guerreiro pega! Final de primeiro tempo! Já, já o segundo tempo e, olha, o show do intervalo tem muitas atrações, além dos melhores momentos desse jogo que está 0x0. Futebol na Globo, aqui é a emoção! Dá uma olhada nas estatísticas, a gente fica muito com a bola, porque a gente tem muita qualidade, está rodando, mas a gente já deu um chute. O Atlético Nacional deu dois, eles vão chegando com perigo, a gente tem que acertar mesmo o passo final, que a gente consegue sair daqui até com a vitória. Bora para o segundo tempo, vamos embora, Mengão! O que é isso, Juizão? Nem o cartãozinho! Aí sim, pô! Galera, o jogo vai ficando mais tenso, mais pilhado, porque o Atlético Nacional está sendo eliminado, os Libertadores, que estão vindo para cima da gente com tudo, e aí é perigo. Boa! Boa! O time agora vai se soltando mais, a gente vai jogando o erro deles, e quem sabe agora? Vamos embora, Conca! Levantou essa bola, cabeçada, ninguém conseguiu cabecear. E aí deu ruim, hein? Boa, Rodney! Boa, Rodney! Um passe, vai Trauco, vai Trauco, jogou! Bolão para o Conca, bolão para o Conca, jogou! Olha o gol! Gol do Flamengo! Uma cabeçada de rara felicidade! Velho, que gol foi esse, cara? A gente trabalhou muito bem a bola, olha isso! A bola para o Ribeiro, chegou cabeceando e faz o primeiro do Mengão. Então a gente vai conseguindo um resultado extraordinário, a hora que o Atlético Nacional estava começando a se lançar o ataque, a gente faz uma zero e agora é dar aquela segurada, a gente pode recuar um pouquinho. Galera, o Conca está um pouquinho cansado, eu vou colocar o Everton, que agora a gente vai ter muita chance de contra-ataque. Vou tirar também o Ribeiro e vou colocar o Berrio e aí eu vou abrir os caras ali pelas pontas. Vou botar de ponta direita, agora sim o time vai ficar bastante veloz, o Guerreiro também está cansado e a gente vai precisar ali do Leandro Damião, porque a gente vai ter muito contra-ataque e agora, galera, é seguir assim. Agora a gente vai precisar de contra-ataque meio, o jogo quase acabando. Olha o que eu estou falando contra-ataque, galera, olha o que eu estou falando contra-ataque, galera. Boa mão para o Berrio! Quem sabe mais um? Vamos lá, Flamengo! Quase que o Everton vai chegando. Ih, nossa estratégia vai dando certo. O Goetia também joga muito bem. Vamos lá, Mengão! Vamos lá, Mengão! Jogou! Vamos embora! Que balão para o Berrio! Berrio segura! Cadê? Não tem ninguém. Isso! Boa bala para o Rodney. Jogou para o Arão! Vai daí, Arão! Vai daí, Arão! Velho! Olha o Damião! Vai, Damião! Velho! Não, velho, não pode dar esse bola aí não. Boa! Boa, Diego! É agora, hein? Quem sabe mais um? Que balão para o Everton! Que balão para o Everton! E vai de área! E vai de área! Jogou para trás! Vai, Damião! Voltou! Gol! Boa, Mengão! Flamengo! Galera, que gol foi esse! Olha essa bola! O Damião bateu ali, sobrou no Berrio! O Flamengo faz 2x0! Deu muito certo a nossa estratégia do jogo, a gente conseguiu ficar com a bola quando tinha que ficar e quando fez 1x0, o que eu falei, posicionou o time contra-ataque e eles abriram e a gente faz o segundo com o Berrio e a gente está classificadíssimo! Classificadíssimo para as oitavas de final da Libertadores! Vamos embora, Mengão! rumo ao bicampeonato! Que jogo, cara! Já começa esse episódio aí com um jogão desse! Cara, eu acho que até agora foi um dos melhores jogos aqui da série! Está demais! Está demais! O time do Flamengo, a gente está conseguindo encaixar! Tem o elenco, está dando para fazer um rodízio bom! E ainda tem mais gente chegando! Vai chegar aí no Vinícius Júnior depois da atualização! A gente simplesmente matou o Atlético Nacional! Vamos ver como é que ficou! A gente fica com 13 pontos aí, classificadíssimo! Vamos para o Grupo A para a gente ver! Sporting Boys com 11! Está classificado! Ah, vamos ver aqui! O The Strongers ainda disputa aí uma vaga com o Barcelona de Guayaquil! Cara, ainda dá para o Sporting Boys, mas ele é praticamente eliminado! Porque olha o saldo de gols, é muita diferença! A gente aqui é classificado! O Guarali também! Sporting Rosário e Colo Colo! A Chape ainda tem chance, cara! Se a Chape ganhar aí a última, dá para a Chape entrar! Santa Fé aí também não tem nada decidido ainda, apesar que o saldo de gols... O saldo de gols ali do Santa Fé é bom também! Palmeiras com 11 pontos classificados também! Independente de Medellín ainda não dá para dizer nada! São Lourenço também classificado junto com o Jorge Wils também! Atlético Mineiro com a melhor campanha da Libertadores! A gente só está perdendo para eles por enquanto! E aqui o Caracas e o Godólic Luiz também classificado! Mas esse grupo aqui está meio... Está muito disputado! Porque ele tem o Olimpia ainda! E a gente volta para o grupo A! A gente fazendo uma fase de grupos muito consistente! A gente vai ter partido agora contra o Botafogo! Jogo difícil, galera! Jogo difícil! Vou com o mesmo time! Vamos lá, galera! Voltando, galera! A Arena! Domingão aí! Ilha do Urubu! Vamos partir para cima dos caras! É com raça! É com emoção! Tem que ser, né, galera? Flamengo e Botafogo sempre é jogão! Eu estou com o Juninho Pernambucano, com o Paulo César de Oliveira, que são os comentaristas Globo! Você vai curtir na Globo! Flamengo contra Botafogo! Os caras vêm completos aí com Camilo, Montijo! Mas olha só a Cida fazendo o papel dela aí! Lotando! Vai ser um caldeirão para cima do Botafogo! A gente tem tudo para chegar aqui e fazer uma grande partida! Venceu o Botafogo! Com certeza o nosso time está muito bem encaixado! Mas a gente tem que tomar cuidado porque o time do Botafogo é perigoso! Ainda mais quando tem o Montijo em campo aí! Também tem o Roger que está em uma boa fase! Mas o nosso time está brilhando, galera! A gente tem o Hever e o Diego aí que estão pendurados! O time do Botafogo jogando 1, 4, 2, 1, 3! Camilo ali! A gente tem o Montijo pelo lado e o Pimpão pelo outro! E o Roger mais centralizado! Vamos dar bola aí não, galera! Vamos ganhar do Botafogo! O clássico é sempre uma partida muito emocionante! Mas a gente já viveu a emoção demais na outra partida! Espero que a gente vença aqui com tranquilidade! E rolando a bola! Vamos embora, meu irmão! E olha só o Guerreiro! Recupera! Cadê? Não tem ninguém! Tem que voltar no Arão! Tem que voltar no Arão! Sobrou o Diego! Bate daí, Diego! Ah, velho! O Rodinei jogou para a área! Olha o Arão! Gol! Boa, Mengão! Gol do Flamengo! Galera, quem disse que a lei do ex não funciona! Regou do Arão! Vamos embora, Mengão 1x0! A gente jogando muito bem nosso futebol! E todo o mérito ali pelo Guerreiro! Pela raça demonstrada! A bola vai saindo em lateral! Levantamento! Bolão! Quem sabe mais um do Diego! A bola vai sobrando com o Eidia! Boa! No Rodinei! Aparecendo bem, Rodinei! Final de primeiro tempo! Galera, no primeiro tempo a gente jogou muita bola! Vamos continuar com esse mesmo time! Só tô com medo ali do Rodinei que tá amarelado! E a gente, dependendo de como rolar o segundo tempo, eu vou tirar ele e colocar o Pará! Tem quatro ali, tá sozinho! Isso! Boa! Boa! Que bolão! Pro Everton Ribeiro escorregou ali! O campo tá muito escorregadinho! Olha o Rodinei! Aparecendo bem! Já jogou pro Everton Ribeiro! Everton Ribeiro ajeitou! Olha o Arão de novo, velho! Galera, William Arão é o nome da partida! O cara aparecendo de novo ali como elemento surpresa! E faz o segundo dele no jogo! Logo contra o Botafogo o cara tá jogando muito! Outra vez! Parece que ele botou com a mão! Olha a precisão! Pra fazer o segundo dele no jogo! Acho que bola também do Everton Ribeiro, hein? Que bola! Uma vantagem considerável! O placar de dois gols de diferença! Deu nada, cara! Segue o lance! Olha a bola levantada! Coelho! Monstro defensivamente esse tal de Coelho! E olha só, foi eu falar! Tira daí! Vamos embora, amengão! Um contra-ataque pra fazer mais um! Quem sabe? Jogou! Vai, Viseu! Cadê? Tá sozinho! Tá sozinho! Boa bola! Nossa, tentei ali uma bola no Berril! Final de jogo! Não é mais tempo! Bom, amengão! Boa vitória da nossa equipe, hein? A gente dominou amplamente o Botafogo, cara! O Botafogo quase não teve chance aqui na nossa casa! A gente tá muito bem! Melhor da partida o Ilharão, com certeza! Deixa eu ver como é que ficou! A gente segue líder ali, o Grêmio na cola! E agora a gente vai pegar o Corinthians! Jogo dificílimo! Vamos lá, amengão! Em busca de mais uma vitória! Deixa eu ver aqui só rapidinho o que o Ilharão falou! Estava sentindo que a gente venceria hoje! Fico feliz por ter acertado! Jogou muita bola! Vamos lá, amengão! Arena Corinthians! Voltando! Jogo dificílimo! Um dos maiores clássicos aí do Brasil e do mundo, cara! Eu acho que nacionalmente é o maior clássico aí! Você que se liga na Globo! Na Arena Corinthians! Na tela da Globo pra você! Corinthians! Contra o Flamengo! Jogou forte, cara! Vão pressionar a gente o tempo todo! A gente tem que jogar com muito empenho aqui! É muito difícil sair daqui com a vitória! É ficar com a bola, cara! Do mesmo jeito que a gente tá jogando sempre! Ficar com a bola! Tocar bastante! Com certeza a gente vem aqui e faz um resultado importante! Eu acho que um empate aqui já seria muito bem! Mas muito bom! Mas pelo elenco que a gente tem, eu acho que aqui a gente tem que vir pra vencer! E vamos em busca dessa vitória! E seria a terceira vitória aqui consecutiva nesse episódio! E o time tá encaixando, tá dando liga! A gente tá conseguindo mandar os nossos jogos! E como eu sempre falei, a gente não veio aqui pra retrancava! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O Corinthians aí do Carilli, um time muito forte! Tem que tá com um casinha ali ainda, né? Giovani Augusto, o Rodriguinho, um time forte, cara! O Rafael Vaz aí fazendo um excelente mês! Até a chegada do Rodolfo, a gente tem que jogar com ele! Porque o Juan tá muito cansado, tá cansando muito! E a gente também já encaminhou a venda do Juan! Galera, ali o Diego tá com dois cartões! Se ele tomar esse, aí ele fica de fora! A torcida do Corinthians fazendo uma festa muito bonita! Vamos lá, Ribeiro! Quanto com você, cara! Com certeza os caras vão vir pra cima! Marloni ainda tá no Corinthians também, como eu falei pra vocês! Aqui é a Master Liga! Ela tem as negociações próprias dela! Vai rolar, vai rolar! Vambora, meu irmão, começa o jogo! Vem pra cima o Corinthians! Vamos lá, meu irmão! Se ligado na Globo, aqui você não perde nada! Ele olha o Corinthians vindo já com perigo! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! E aí, que não acompanhou o Marloni! Vamos lá, Flamengo! A gente tem time aí pra... Agora, partir pra cima e tentar esse empate o mais rápido possível! Boa, boa, Trauco! Boa, Trauco! Vamos lá, Mengão! O Corinthians vindo de novo na trave! Velho! Boa, time! Vamos lá! Boa, Ribeiro! Boa, Ribeiro! Se manda! Em velocidade! Cadê? Não tem ninguém! Agora sim! Passou o Rodney! Vai sair agora, hein! Vai sair agora, hein! Ah, velho! O Guerreiro não foi! Final de primeiro tempo e a gente vai perdendo! O Corinthians marca bem, mas olha só, cara! O Corinthians chutou muito mais! A gente não conseguiu colocar uma bola no gol! A gente não tá conseguindo avançar ali pelos lados! Mas vamos lá! Vamos tentar esse segundo tempo! Melhorar isso aí! Vamos embora pra cima dos caras! É agora, hein! Tô sentindo que nesse segundo tempo a gente vai fazer um bom segundo tempo! Cadê? Passa ali! Boa, Trauco! Boa, Trauco! Jogou! É agora, hein! A bola sobrou, velho! Não! Vamos de novo! Agora, Mengão! Passa ali! Passa ali! Pô, Rodney! Vai sair agora, hein! Vai sair agora! Jogou pra área! Vai, Flamengo! Passou pra todo mundo, velho! Noventa minutos! A gente não consegue mais vencer o Corinthians! Não! Jogo muito difícil! Boa! Boa, Guerreiro! Quem sabe agora, Guerreiro! Jogou ali! Foi muito errado! Final de jogo a gente perde na Arena! Jogo dificílimo! Cara, a gente dominou o jogo, mas a gente tomou um gol logo no primeiro ataque aí! O Corinthians se trancou todo! É muito difícil curar essa retranca do Corinthians! Mas a gente jogou bem, cara! Dá uma olhada aí! Segundo tempo a gente equilibrou bem mais! A gente perde a liderança pro Grêmio, mas a gente tá na cola ainda, que é o importante! E deixa eu ver quem a gente vai jogar no próximo capítulo! Contra o Cruzeiro também! Partida dificílima! Três jogos aí! Hoje, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar aquele like! Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal! E, claro, dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando Controle! Lembrando o seguinte, que se esse vídeo chegar a 150 likes, amanhã eu solto outro vídeo da Master Liga! Falou, galera! E até a próxima! E aí Amém.